Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo Amém, Jesus. Orgareia no nosso perfeito. Amém. Podem sentar-se. Então, alguns avisos, alguns lembretes. No dia 3 de dezembro, sábado, nós teremos a cerimônia de Crisma. Claro, para aqueles que estão fazendo os cursos durante todo esse ano. E será pela manhã. No dia 17 de dezembro, nós teremos a nossa peregrinação à Trindade. Aqueles que ainda quiserem se inscrever, na verdade podem fazê-lo, mas já na lista de espera, aguardando a possibilidade do preenchimento de outro ônibus. E vale a pena como penitência, como oração e como convívio também entre nós. Gostaria também de lembrar algumas coisas que devemos fazer na igreja e na vida. Lembrando, na igreja não conversamos, nem falando, nem por mensagens. Não usamos o celular dentro da igreja e muito menos no confessionário. Na igreja devemos ter toda a nossa atenção voltada para Deus. Falar só se for estritamente necessário e discretamente, ou para instruir os filhos, as crianças também de maneira bastante discreta. Lembremos também que as regras da modéstia, caros católicos, roupas que cubram ombros e joelhos, tudo que está entre eles, que cubram ombros e joelhos em qualquer posição, que não sejam coladas ao corpo, sem transparências, etc. Então, não é somente para a igreja, mas é para a vida, que as mulheres usem roupas mais próprias para o seu sexo e os homens próprias para o seu sexo. Então, também faz parte da lei natural e não simplesmente de frequentar a igreja. Finalmente, esse cuidado sempre necessário com os filhos, se fizerem um pouquinho mais de agitação, de barulho, procurar então sair com eles para acalmá-los e logo voltar em seguida. Caros católicos, o Evangelho de hoje nos traz lições preciosas de como o Nosso Senhor Jesus Cristo governa todas as coisas e nos traz também lições preciosas sobre as nossas orações. Assim, meus caros, nosso objetivo hoje é de que nos convençamos firmemente de que Nosso Senhor Jesus Cristo governa todos os detalhes dos acontecimentos para o nosso bem espiritual. E é outro objetivo também entendermos uma armadilha ardilosa do demônio ao rezarmos, fazendo-nos então perder a confiança em Deus, às vezes até mesmo perder a fé por meio dessa armadilha. A cena evangélica, claros católicos, verídica, evidente, como sempre, tem início com Jairo, chefe da sinagoga local, adorando o Nosso Senhor, ou seja, prostrando-se aos pés do Mestre e pedindo então que Ele viesse em socorro de sua filha única, que estava para morrer, como nos diz São Lucas, de quem tiramos os detalhes que não estão contidos em São Mateus. Jairo é o chefe da sinagoga, presta o devido respeito a Jesus, pede com confiança, com grande amor pela sua filha única, prestes a morrer. Nosso Senhor começa então a percorrer o caminho, comprimido pelo povo que o seguia e que cercava a casa de Jairo naquele momento dramático. Acompanhava então Nosso Senhor o sofrimento daquele pai com a morte iminente de sua filha. Eis então que no meio do caminho, no meio da multidão, uma mulher toca na fímbria do manto de Cristo, na beirada de sua veste. Ela calculou muito bem, caros católicos, pensando tenho uma doença vergonhosa que é esse fluxo de sangue que já me dura mais de 12 anos e que ninguém pode curar. Não quero que ninguém saiba disso. Assim, vou tocar somente a borda da veste de Cristo e serei salva. O cálculo humano perfeito, no meio da multidão, ela tocaria, seria curada e ninguém saberia, evitando a humilhação de ter que revelar o seu fluxo de sangue incurável havia 12 anos. O cálculo humano perfeito, caros católicos, é imperfeito para Nosso Senhor. Nosso Senhor tem o cálculo divino. Ele sabia, claro, que a mulher o havia tocado, mas pergunta quem me tocou. Ele pergunta para que a hemorroíça, a mulher com o fluxo de sangue, pudesse então se apresentar. Com efeito, a hemorroíça, a mulher, viu-se descoberta e foi tremendo, prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo porque o havia tocado e como logo ficara curada. O plano perfeito dela foi por água abaixo. Deu quase tudo errado naquilo que ela havia planejado, ela foi descoberta, teve que falar para todos de sua doença vergonhosa. E é após isso somente, caros católicos, que Nosso Senhor diz filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ela queria uma cura discreta. Nosso Senhor lhe deu a cura, fez que ela se humilhasse e lhe deu assim a cura da alma, a salvação. Ela queria a descrição, Nosso Senhor a expôs em público pois ela precisava certamente exercitar a humildade. E só após esse exercício praticado pelo modo de Nosso Senhor agir é que Ele disse que ela poderia ir em paz. Nosso Senhor agiu do seu modo para o bem da hemorroíça, atendendo ao ato de fé dela como Ele sabia ser melhor, diferentemente do plano muito bem calculado por ela. Com a humilhação que ela precisava para exercer a humildade e realmente se converter de maneira mais profunda. que lição tremenda quando rezamos com as boas disposições caros católicos Deus atende. Enquanto tudo isso ocorria não podemos esquecer que ali ao lado presenciando tudo estava Jairo, pai aflito de uma única filha prestes a morrer. Era urgente não tardar. E eis que Nosso Senhor para em meio à multidão para perguntar quem tocou o seu manto em meio àquela confusão. Para ouvir a explicação da hemorroíça e confortá-la. Jairo poderia ter reclamado ao menos interiormente ou dito a Nosso Senhor que a sua filha era mais importante e urgente que ele tinha pedido primeiro. Não consta que Jairo tenha murmurado. Certamente ele não estava entendendo muito bem aquela situação toda mas confiou. Nosso Senhor assim quis fazer para que a filha de Jairo efetivamente morresse. E chegou então a notícia ao chefe da sinagoga tua filha acaba de morrer não incomodes mais o mestre. Aqui também caros católicos não consta que Jairo tenha murmurado ou questionado o Senhor. Tanto é assim que é o mestre ele mesmo que diz a Jairo não temas crê somente ela será salva. E Nosso Senhor ressuscitou a filha de Jairo. Fez algo muito maior do que o que tinha sido pedido. Permitiu várias intercorrências no caminho da casa no final atendeu a oração de Jairo. Não como Jairo quis imaginou chegando até a dizer para Nosso Senhor impor as mãos sobre ela. Não no tempo que Jairo estimou no cálculo humano de Jairo Salvador percorreria rapidamente a multidão e curaria a sua filha impondo as mãos. Mas Jesus fez como Ele quis e esse é o melhor jeito. Quis assim para que não somente a filha de Jairo ficasse viva ao final mas para que todos vissem o grande milagre da ressurreição da menina e mais facilmente pudessem crer nele. Jairo poderia ter sido impaciente achado que Nosso Senhor não o atenderia desistido no meio do caminho poderia ter pensado que o seu pedido não tinha servido poderia ter abandonado ali o mestre. Porém caros católicos quando rezamos com boas disposições Nosso Senhor atende. Essas boas disposições são em primeiro lugar estar em estado de graça sem pecado mortal ou ao menos ter o desejo sincero e não um desejo vago de sair do pecado. Não podemos pretender ofender a Deus e ao mesmo tempo querer que Ele nos atenda é uma contradição. Além disso claro é preciso rezar com atenção com respeito com confiança no poder e na bondade de Deus com humildade reconhecendo que não somos merecedores com perseverança se Deus não nos atende imediatamente com aceitação da vontade de Deus aceitando inteiramente o que Ele decidirá fazer e não fazer e devemos pedir coisas boas isto é que sejam úteis para a nossa salvação. No entanto caros católicos podemos cair em uma armadilha ao rezarmos o inimigo do homem o demônio costuma agir muito com essa armadilha para ferir a confiança das pessoas na oração e em Deus. E o que é que o demônio faz? Ele faz que percamos mesmo sutilmente alguma das disposições para que a nossa oração seja atendida assim por exemplo a pessoa reza e reza muito pede várias coisas mas no fundo não quer sair do pecado vendo que suas orações não são atendidas ou não são atendidas como ela imaginava ela se frustra e pensa que Deus desprezou as suas orações desanima deixa de rezar e continua sem buscar a oração ou então a pessoa reza e reza muito mas ela tem uma confiança deturpada desviada pois a confiança dela consiste no fato de ela esperar que Deus vai atender exatamente do modo que ela imaginou no tempo que ela imaginou ou seja ela acha que ter confiança ao rezar consiste no fato de que Deus vai se conformar ao cálculo humano dela Padre eu rezei com tanta confiança de que Deus iria fazer exatamente o que eu pedi do modo que eu pedi como Deus mais das vezes não vai fazer do jeito da pessoa ela então se frustra acha que Deus não atende as orações fica confusa ela não tem a aceitação da vontade de Deus propriamente e é essa disposição aqui que é tirada da alma pelo demônio e a faz cair na armadilha essa má compreensão das disposições com que se deve rezar a má compreensão de como Deus age fazendo do modo dele no tempo dele leva muitas pessoas a enfraquecerem na fé ou até mesmo a perder a fé vejamos um exemplo concreto caros católicos após as eleições recebi mensagens perguntando padre porque Deus não ouviu as orações de tantas pessoas primeiro podemos nos perguntar as pessoas estavam também desejando uma conversão de vida sincera estavam querendo abandonar os seus pecados ou simplesmente rezando como se fosse um processo automático em que basta rezar mesmo sem ter as boas disposições e o resultado vem ou ainda rezando de uma maneira praticamente supersticiosa como se fosse uma espécie de pensamento positivo ou de energia segundo não podemos dizer que Deus não tem ouvido as orações se as pessoas tiverem rezado com boas disposições mas vai atender do modo dele no tempo dele e isso caros católicos não significa um triunfo mais cedo ou mais tarde ou de um modo ou de outro de um político de um partido de uma ideologia isso não interessa isso significa que Deus dará os meios para nos salvarmos muito se fala de Deus de Nossa Senhora salvarem o Brasil é uma maneira possível de se falar para que a sociedade brasileira seja ordenada a Deus nas suas instituições na sua cultura mas o Brasil caros católicos não estará no céu nem no inferno os brasileiros como todos como todos os outros homens é que estarão no céu e no inferno e é isso que interessa Deus e que nos interessa e assim age Deus fazendo o bem permitindo males e castigos para que nos salvemos se as pessoas rezaram rezam com boas disposições Deus vai tirar frutos disso para a salvação das pessoas isso é certo assim como ele deixou a filha de Jairo morrer para então atender a oração do pai dela de modo mais perfeito assim pode o Brasil ficar nas mãos daqueles que defendem mais explicitamente a cultura da morte por um tempo por quanto tempo Deus sabe a fim de nos convertermos mais profundamente outra armadilha nas orações que faz as pessoas ficarem descrentes na oração e em Deus é quando são prometidos resultados com o modo certo com o tempo certo se rezarmos tal dia acontecerá tal coisa se rezarmos tal coisa acontecerá assim em tal dia tal será vitorioso e tal derrotado uma pessoa afirmar isso caros católicos é uma tolice a não ser que Deus tenha revelado isso especificamente em geral não o faz embora haja muitos que o pretendam falsos profetas esse modo de prometer resultados que é absurdo mentiroso e justo até motiva as pessoas a rezarem mas depois vem a frustração a desconfiança até o vacilo na fé e a perda da fé é uma irresponsabilidade um abuso da fé das pessoas e uma armadilha do demônio essas armadilhas nas orações no fundo caros católicos são sempre uma inversão daquilo que deve ser a oração claro na oração devemos pedir coisas a Deus além de agradecer de adorar de pedir perdão mas a oração mesmo quando pedimos é uma ação para nos conformar a vontade de Deus rezamos reconhecendo a nossa miséria a nossa insuficiência rezamos reconhecendo a necessidade que temos de Deus para nos conformar a Ele nessas armadilhas a oração vira um meio para dobrar Deus às nossas vontades ao nosso cálculo humano ao nosso modo ao nosso tempo grande e perverso erro que tira da oração toda a sua beleza toda a sua nobreza toda a sua nobreza todo o seu valor e toda a sua eficácia na oração jamais devemos querer conformar Deus a nossa vontade mas conformar nossa vontade a vontade de Deus portanto caros católicos ao rezarmos devemos sempre nos lembrar do exemplo da hemorroíça e de Jairo para nos lembrar que Deus atende as orações com o cálculo divino dEle no modo dEle no tempo dEle lembremos sempre também das disposições necessárias para rezarmos bem estado de graça ou desejo sincero de sair do pecado atenção respeito confiança humildade perseverança aceitação da vontade de Deus e claro pedir o que é bom Deus que é bom proverá a seu modo a seu tempo sempre perfeitos para a nossa santificação aqui e agora em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém